O governo pressiona para aprovar a medida provisória que abre a administração dos portos brasileiros à iniciativa privada. A votação na Câmara está marcada para segunda-feira. O governo sustenta que a mudança de regras é crucial para acabar com filas como essa, que entravam os portos e causam prejuízos milionários. No Congresso, corrida contra o tempo. Em seis dias, perde validade a medida provisória que tenta acabar com o gargalo dos portos ao permitir que terminais privados transportem cargas de outras empresas, ampliando a concorrência. O presidente da Câmara promete votar a MP na segunda-feira, dia em que poucos aparecem no Congresso. Ministros e líderes do governo trabalham para trazer os deputados à Brasília na segunda-feira. E é grande a irritação aqui no Planalto com o líder do PMDB na Câmara, Eduardo Cunha. O deputado patrocinou um conjunto de emendas que, segundo o governo, teriam desfigurado completamente a medida provisória dos portos, rompendo, inclusive, com um acordo que havia sido costurado no Senado. Se a MP não for votada, a presidente Dilma tem a opção de baixar as mudanças por decreto. A fidelidade do líder ao governo teria sido cobrada pelo vice-presidente Michel Temer. A votação de segunda está sendo considerada um teste para a aliança. A ministra da Casa Civil, na linha de frente das negociações, diz que conflitos de interesse não vão impedir a presidente Dilma de agir. Tinham reivindicações que eram ou depunham contra aquilo que era o objeto da medida provisória. Aí não adianta você ceder para vencer.